Eu acho que aqui não sobe nem correndo, eu vou usar a Big Jump aqui, que é doze só. A gente pode economizar life. Ó, precisava era de Fairy, então aqui já se... Epa, eu tô voltando, Eric? Não, espero que não. Ó. Pô, estou voltando. E é, senhores, foi um retorno. Então aquela queda tá com cara de... Né? É, ah, ok. Não, é outro. Eu teria que usar Fairy mesmo pra sair dali. Então aqui não valeria a pena. É, aquele elevador. Ok. Esse jogo é digno de você desenhar o mapa, viu? Pô, e agora? Hã? Vai dar? Sem usar Jump? Eu tenho, né? Mas, pô, que situação o jogo coloca? Ele não dá respawn, né? É, ó, se aqui... Porque Fairy é quanto? É, Fairy é 40. Máximo que eu daria... Reflect é 32, né? Né? 24. É, esse aqui é outro local. Né? Tem que testar as paredes, né? Ah, não. Nenhuma parede falsa. Temos aquele buraco falso ali em cima. Pô, e aqui tem que ser de Big Jump? Não, eu ficaria preso se eu não tivesse nenhuma magia aqui. Obrigado a dar Reset no jogo? Vocês estão entendendo aqui a situação, né? O que eu tô avaliando é, pô... O jogo... Ah! Não seria obrigado da seguinte maneira, então. Eu ficaria aqui, aguardando aparecer o bruxo, é... E deixar ele me matar. É, seria isso. Pô! É a única saída pra não ter de apertar Reset, né? Que o jogo deixou. A gente vai sair aqui por causa do Jump. Né? É aquele lugar, com aquele pote. Eu perdi uma vida. Eu não vou pegar ele ainda, não. Eu volto aqui. Ele é próximo do início. Pô, agora eu tenho que lembrar aquele salto. Agora ele vai atirar. Como eu vou lembrar aquele salto? Ai, é logo aqui, Eric. Então, é o pre-log de fada. Oh, não. Agora ferrou. Voltei de morrer, não é isso? Aqui você nem vai. Não, aqui vai. Caramba! Agora eu vou ter que ir por baixo mesmo. Tem aquele azul, né? Tem atenção pra aquele azul. Ela vai vir dando espada. Calma. Boa. Não caiu nada. Terrível, por causa disso, né? Da aleatoriedade. Pô, e aí? Tô na situação aqui. Eu tenho ferro? Não tenho? Não tenho? É isso. Estamos presos. O que eu posso fazer? Usar Reflect? Matá-los pra ganhar um pouco de experiência? E depois morrer como? É, ó. Eu não posso matar. Ah, morrer naquele que solta fogo. Caramba! Que coisa linda o jogo coloca. É. Deixa eu ver. Tá em Reflect? Eu não vou usar. Tá ainda. Não vai, não vai, não vai, não vai. Vamos lá. Reflect. Ainda assim, você tem que estar com a proximidade, ó. Né? Ah! Não! Quem sabe caia pote vermelho, isso! Ah! É! Então vamos lá. Vamos gastar Reflect, porque... Seria essa a saída? Mesmo assim, é delicado, né? A situação. Eles têm essa mania de sumirem. Ah! Não, na verdade é porque só são dois andando por toda a área. Eu achava que eles sumiam. Mais uma descoberta, senhores! E agora de fada. Bom, aí você dá, né? Votei de usar fada, né? Não usar o Life. Que coisa, né? E usar uma segunda fada ali em cima. Porque eu não sei como é que é o buraco. Que coisa! Usar um High Jump aqui? Deixa eu ver. Boa! Consegui se economizar. Não dá, não. Não dá, não. Não tem... Nem é. Nem é. Ele... Ah! O azul, ele salta. Se eu conseguisse, ó. Pá! Um aqui nele. Psh! Eu poderia sair ali em cima. Sem usar Big Jump. Sensacional se isso funcionar. Mas ele não dá Response e não vai saber. Pelo menos não hoje, né? Então agora a gente gasta Jump. E ali poderia ser Jump. Que é aqui, né? É aqui, né? É que eu não vou... Só que eu vou usar logo Ferry. Eu sei lá. Não perde Life, Eric. Eu não lembro onde é. Ah! Não pode ser Ferry por causa disso. Pô! Tem de ser Jump. Porque não destransforma. Não é até onde eu sei. Não destransforma, não. Ah! Usei o Shield. Só porque eu sei que vou morrer. Será que se eu usar Jump, ele transformaria? Ah! Então pelo menos vamos descobrir onde é o buraco. Aqui. Um. Vamos contar os... As estátuas, né? Não me mate, por favor. Uma. A segunda estátua. Eita, pô. A terceira estátua. Está... Oh, não. É na terceira estátua, por ali. Eu vou usar logo Jump. Ai, eu perdi a toda conta. Tomara que eu já tenha pulado. Eu acho que pulei. Calma, pronto. Não foi como eu gostaria, né? Com a estratégia mais bem feita. Mas cá estamos, né? Se arrastando. Mais vivos. E é chefe logo de cara. Em geral, Shield, né? É a primeira pedida. Mas eu vou aguardar para saber o que é, né? Do que se... Ué. Você de novo? Rapaz, com você eu me viro com Jump. Eu acho que nem com Jump. Peraí, deixa eu botar logo o Shield. Vamos ver. Foi assim. Esse chefe já teve. Será que é batalha em sequência de chefe? Aí foi assim. Não foi difícil, não. Esse foi o único que eu matei de primeira. Esse e o primeiro. Ah, mas agora... Ah, é. Ele saía. É isso mesmo. Mas é, ó. Foi tranquilo. Beleza. Não deve ser o chefe da dungeon. 300. Me dá uma. Uma chave. Use muito bem essa chave, hein? Fico aqui pensando. Pô, não dá muita experiência. Tô de escudo ainda. Hum, chave para usar aqui. Aí, aí. Usa a fada para economizar ou abre, né? Eu vou abrir. Eu vou usar a fada. Porque eu tô vendo que isso aqui vai ser só item. Eu tenho muita mágica, bicho. Droga! Com a fada, ela usa a chave. Oh, não. É a cruz. Ok. Com a fada, ela usa a chave. Então, se tiver chave, não tem como economizar. Rapaz! Senhores, que bom que vocês estão aqui descobrindo tudo comigo. Eu não vou usar Big Jump. Não, porque eu... A ideia que eu tive é usar Big Jump. Será que ele distanciou a Maria, né? Ela distanciou a Maria. Acho que eu não distanciou a Maria. Demorou um pouquinho. Aham. É, ó. Então, aqui. Para pegar a cruz. Portanto, tá ali. Só falta, então, um item, né? Que é a tal da chave mágica. Poxa. Eu peguei a cruz. Não tinha jeito, né? Eu teve... Ah, Eric. Eu pegaria a chave, abriria uma porta lá embaixo. Muito difícil. Poxa. E voltaria aqui e usava a fada. Ó. Esse jogo não brinca. Ah. Opa. Ó. É bom que você dá um. Hum. Ah. Ó. Tinha um outro buraco. É um outro buraco? Não é o mesmo buraco. Deve ser o mesmo buraco, né? Vai ter você aqui me atrapalhando. Agora eles estão mortos. A vantagem do não respawn. E o fato de eles estarem mortos. Olha o perigo. Mais uma vez, uma situação delicada. Onde eu... É, ó. Né? Onde eu não posso abrir. E se eu não tivesse... Eu tenho agora, né? Mas se eu não tivesse ponto de... Paz. É. A cruz não é a chave, né? Como é o uso da cruz? Sei lá. Paz. Deixa eu... Fazer logo isso. Tô sem mágica. Não vou. Não vou. É, ó. E aí? Tô preso. Ah, agora finalmente tô preso. E aí, senhores? Sem mágica. Sem vida. Mas com a cruz. Mas como eu vou morrer? Oh, não. Caramba. Aquela situação que eu previ há pouco. Surgiu. Eu não tenho... Porra. Na minha imaginação, daria. Eu nem sei se ele... Daria. Terei que estar aqui. Assim, acho que daria, ó. Jumper, flex. Não posso usar nada. Então eu vou perder a cruz. Eu acho, né? Se eu der reserva no jogo. Eu não sei se vai ficar salvo. Inclusive o manual fala... Tem uma coisa inconsistente no manual. Ele diz que quando você morre na dungeon... Quando você usa, continue. Veja bem. Não perde vida. Quando você usa, continue. Se você estiver num palácio... É claramente isso. Você continuará do início daquele palácio. É interessante. Porque não é. O caso volta lá pra... Pra... Zelda. É, senhores. Eu acho que hoje a gente termina aqui. Mas é claro que a gente tem que terminar como? Rapaz. Não tem double jump. Tem espadada pra cima. Tem espadada pra baixo. Meu polegar esquerdo já tá... Parece que dá. Você sente que dá. Às vezes você sente que dá. Ah, não dá. Esse dá se eu tiver... Peraí, peraí, peraí. Se eu tiver correndo, esse dá. Esse que é o problema. Será que se eu der dois saltos? Bom, mas não tem ângulo. Oi, senhores. Vocês que ficaram aqui até agora. Eu não vou pra cá, né? Eu não vou pra cá, não. Claro que não. Eu tenho que... Pô, agora você tem que acertar este salto. Não tem nada aqui não, cara. Magia, vá. Por favor, magia. Mágica. Link não é nada sem mágica. Link não é nada sem um salto. Perfeito isso. Pronto. É. Este é Zelda 2, senhores. Eu não vou pegar, né? Eu não vou pegar. 3.800 pra 6.000. Deixa aí. O que eu posso fazer é sair da dungeon. Agora eu já posso morrer. Tranquilo. Boa. Tá vendo? Tá vendo? Eu vou tentar não morrer, né? Calma. 1. Não adianta golpear, viu? Ele. Por isso que eu não tô nem golpeando, né? Só mesmo o Reflect. Eu acho que eu tô perto, né? Do elevador. Eu só posso, então, morrer. Só se tivesse aqui alguma coisa secreta, né? Um Morphe aqui. Morphe? Não, cara. Ele teria que dropar. Alguém teria que dropar. Ali eu não posso matar ninguém, porque eu não tenho Reflect. Certamente, os bruxos, né? Dropariam um pote de mágica. Só que eles não vão... É, e como é que eu vou lutar com ele? É, é a morte que o jogo quer. Pelo menos você vai levar a cruz. Pera aí. Se eu fizesse um combate nele aqui, muito bom, né? E ele dropasse um pote vermelho. Pô, mas esse é o mais difícil. Né? Nenhum shield eu posso usar. E ele vai ficar voltando pra porta. Eu não vou conseguir. Vem. Ó, vem. Vai ficar nisso. Vem. Ó, vem, cara. Aí ele vem um pouco de vez. Para ali na porta. Seria aqui agora. Ó, ó. Boa. Seria um combate... Ah, vá. Peguei duas, pelo menos. Calma. Calma. Não me dê reset nesse life, viu? Venha, 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 venha. Link chegando. Estratégias. Diablo. Em curso. Calma. Vem, cara. Venha. Venha. Não, não. Isso. Se eu sair da tela, parece que ele reseta. Aí. Venha de vez. Tem comportamento aleatório ainda em você? Pô, ó. Eu já lhe dei umas pancadas. Eu não vou desistir agora. Nem você que está comigo. Aí, do outro lado. Ah, é eu aqui. No Famicom RGB. Está ligado há um dia, porque eu estava no meio da partida. E não queria perder os pontos de experiência. Cadê? Ah, não, cara. Por que você está... Vou fazer de novo a defesazinha que você quer. É, agora você vem? Pulo. Pulo. Ah, o pulo atrai? Parece que sim. Hum, pulo atrai. Ha, 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 ha. No Dropo. Tudo bem. No Dropo. Bom, tentamos, né? Tentamos. Estamos eliminando todas as possibilidades. O que nos resta agora seria um segredo muito louco, assim, do tipo, né? Quebrar uma coisa aqui. E aí, você que é imortal. Tá vendo? É imortal pela espada. É. É, ah, certo. E a cabeça é a garantia de minha morte. Ok. Ok. Hum. Quem poderia, então, dropar alguma coisa é essa coisa chata. Vamos ver você, então, né? Vamos negociar. Pronto. Drop, 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 drop. Não. Então, só tem ali o pote. Vamos eliminar todas. Já sabemos. O jogo está bem feito, né? Ah, deixa eu ver. Aqui, por exemplo, poderia ter um... É, seria algum dos quadrados, né? Alguns dos blocos, mas improvável. Ali embaixo só vai ter o elevador. Vou dar de cara com a porta. Aqui à direita eu posso cair. É, poderia morrer também, né? Ó, droga. Vou ter que dar aquele super salto, né? Vamos ver se depois que pega o jeito. Nem tanto, viu? Pô, nem tanto mesmo. Porque, ah, né? Ele, ele às vezes perde a velocidade, né? Tem que ser muito certinho. Caramba. Aí. Ó, já melhorou, né? Então, vamos ver aqui. 4 mil pra 6 mil. Sei lá, matar esse... Nunca a gente mata esse. Aqui eu vou cair. Se eu não cair, o que vai acontecer? Eu vou simplesmente passar... Seria aqui também cair um pote. Não tem nada. É o... Já tô no bip. É por aqui o local, né? Nada. E aqui o buraco. Que situação, senhores. Sensacional. Isso é videogame. É estar no limite, né? Do algoritmo. Das ideias dos caras. Eu acho que aqui a gente já foi. Ao limite. O maior bloco que a gente pode quebrar sem um pulo é esse. Ah, é. Aqui eu poderia fazer isso, né? Quebrar mais blocos assim. Pronto. Seria isso. Ele poderia esconder, né? No bloco mais alto que você pode quebrar, né? Um exemplo assim de... De puzzle. Tá, aí vamos tentar. Aqui eu não pulo. Mas aqui eu pulo. Então... Vocês estão entendendo? Oh! Esse bloco... Esconderiam... Né? Esse bloco eu já quebrei. De resto... Será que dá pra eu ainda dar um... Um espadado assim de lado? Não. Não dá, não. Matar você é super difícil. Deixa eu ver. Não droppou. Nem tanto. Ó, subindo na pedra. Hum. Aqui eu não subo. É, esse aqui eu não subo mesmo. É, isso aqui tá todo mundo limpo e é a porta, né? É. Ih, Erick. Agora eu me coloquei na situação de... Realmente eu não morro. Ih. Falei, falei, falei e perdi a cruz. Agora é, né? Como eu posso morrer se eu matei o bicho que solta fogo? Rapaz. Deixa eu ver. Esmagando. Rapaz. Cheguei perto. Tudo que você quer. Tudo que Link quer aqui é morrer. E é simplesmente impossível. Agora é. Ih, eu acho que eu queria era isso mesmo. Desculpa a situação dessa. Eu tava... É, acho que meu cérebro tava em busca disso. Essa maluquice. E se era isso que meu cérebro queria, ele conseguiu. Ó. Se algum bloco liberasse... É, é... Acabando as esperanças mesmo agora. Ó. Ó. Acabaram-se. Acabaram-se, senhores. Eu estou preso. Agora é oficial, né não? É ou não é? Ainda há esperança? A magia mais barata é a Jump. Aqui é a única coisa que dá respawn. Não posso empurrar bloco. Usar a cruz. Que seria só uma bomba. É. Perdi a cruz. Eu acho, né? O jogo não tá no estado de save. Start, select junto. Pra sempre. Não era pra eu ter matado aquele. Não era pra eu ter matado aquele. Ah, e agora virou Castlevania 2. Né? Se agachar em algum lugar específico. Ó. Deixa eu ver no manual. Não, ué. Não pressione Power ou Reset. Enquanto... Ao mesmo tempo... Do not pressione Power ou Reset. From the time that you have saved the game. Up to when the selected display appears. Você pode perder seus dados. Se você estiver salvando seu... Seu jogo pra depois... Você deve apertar... Segurar Reset. Quando desligar o videogame. Esse lance de segurar Reset é um problema técnico, né? Que tinha no NES. Eu não sei se no Famicom também. Né? Então isso não é necessário. Na prática. É uma situação dos primeiros. Eu não sei se era do NES ou do Famicom. Por isso que tem muita informação. Você segura e Reset. Ninguém faz, né? Na prática. Tem um lance de energia. Quando você desliga o pau. Que dá um... Um pico de energia e apaga a bateria, né? Só li sobre isso. Nunca... Passei por isso. É... Eu acho que aqui... Manual... Não ajuda mais. Já li aqui. É, senhores. Tenho até medo de apertar Reset. Né? Porque... Por causa da captura, né? Eu tô capturando isso, claro. Então... Às vezes o Reset, ele... Dá um de sincronismo na captura. Ó... Em Hero. Do Atari. Quando você não tem bomba. É só usar o tiro várias vezes. Né? O tiro normal. Que aí a porta vai se abrindo. Com o tempo. Se houvesse aqui o que? Cem espadadas pra Link. Me salvaria. Ai não. Ai não, né? É o chamado desespero. Eu acho que acabou. Acho que agora acabou. Link não pode se machucar. Link não é um masoquista. Link não sobe aqui. Acabou, senhores. Acabou esse jogo normal, claro. A gente vai ter que pegar a cruz, né? De novo. Que dano de um sensacional. Espero vocês no próximo. Não sumam. Link vai... Peraí. Fiquem aí. Eu vou dar o Reset, né? Link Reset. Rapidinho. Voltei pro microfone. Vamos ver o que acontece. Eu não sei. Ó, sem a cruz. É, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá certo. Eu vou lá sozinho agora, senhores. E a gente se vê depois. Até breve. Continuem comigo nessa super aventura. E a gente se vê depois.